A gente vai começar o trabalho e ter Peruaçu lá empacotado, tem que ter Peruaçu lá numa latinha, num supermercado chamado turismo. Eu tenho que ligar na CVC ou entrar no site e ter lá Peruaçu para eu comprar. Em 15, 20 minutos eu tenho que passar meu cartão de crédito e estou vindo para cá. É isso que vai gerar turismo de boa qualidade, gente, no meio de semana, fim de semana, fora de temporada, na temporada, é isso que vai gerar essa máquina. Por que eu digo CVC? Porque a gente já está fazendo trabalho com eles. Eles representam 5.300 agências de viagem no Brasil e no mundo. Hoje a CVC é a quinta empresa mundial de turismo. E poderia trazer um número de turistas aqui muito grande. É claro que a carga a gente vai ter que conversar com o Ricardo, porque não dá para fazer um trabalho internacional para 60 turistas a dia. Isso economicamente não bate. Mas lembrando que 60 é a capacidade dos janelões, dos atrativos. É verdade. Ele me explicou que é 200 no total. 240. Todos os destinos que a gente tem trabalhado com parques é um sucesso imediato. Pico da bandeira, 1.200 pessoas dia. 1.200 dia, pagando 20 reais para entrar. Então, a dificuldade que vocês têm para manter o parque, para fazer manutenção, para trocar o pneu no carro, acabaria com um único dia de lotação, que é 20 reais por 1.200, já dá 24 mil reais num único dia de lotação de vocês. E vem. Aí você fala, pô, mas alguém vem até Peruassu? É longe, tem que ir até Montes Claros, tem que pegar uma van até aqui, vem. Eles vão ao Pico da Bandeira, tem gente que vai até a muralha da China, sai daqui, pega um avião até Montes Claros, Montes Claros vai até São Paulo, São Paulo pega um avião até Dubai, de Dubai pega um avião até Beijing, de Beijing pega uma van para botar o pé na muralha. Se no final do arco-íris tiver um pote de ouro, a pessoa, ela vai. Se ela tiver no... ela vem, ela vai... Perfeito. Ela tem café.